Ao me dando o seu conhecimento, para mostrar para vocês os terminais do relé temporizador que possui os veículos da Ford e Volkswagen, esse relé possui 4 terminais temos aqui o terminal 54, que equivale ao positivo, que sai da chave do limpador e para brisa positivo temporizador o 31 equivale ao negativo já o 31B1 equivale ao negativo parada automática do motor e o 31B2 negativo parada automática da chave qualquer dúvida nós temos nos vídeos do canal mostrando a ligação dele deixe o comentário no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo e obrigado e aí e aí e aí